E vamos falar sobre a questão da pedalada em pé. Esse assunto me veio à cabeça depois que eu tive uma conversa, uma análise de um Garmin Connect, de um atleta meu que treina com medidor de potência. E eu percebi lá que ele fez um treino de 3 horas e alguma coisa com 25 segundos que ele andou de pé. Ele usa um Vector e o Vector me permite ver quanto tempo o atleta aplicou força no pedal de pé, sentado e tudo mais. E eu olhei aquilo e falei, não, eu preciso conversar com esse cidadão, não é possível que ele passou 3 horas e tanto sentado na bicicleta e 25 segundos de pé. Fui conversar com ele e ele me relatou que sim, era aquilo mesmo. Que ele passa a maior parte do tempo dos treinos e competições sentado. E eu perguntei, mas as acelerações que você faz, esse atleta é de mountain bike e speed, ele gosta das duas modalidades. Já disputou letap e disputa provas de mountain bike XCM também. Aí eu perguntei pra ele, mas as acelerações que você tem que fazer em corrida, em treinamento, quando você vai treinar em pelotão e tal, você faz todo sentado? Ele sim, Cris, eu faço todas essas acelerações sentadas. Então, eu resolvi falar um pouquinho sobre a importância do atleta pedalar de pé. E no final desse vídeo eu também vou passar algumas dicas pra um atleta que tem um pouco de medo, né, de receio. Ele reportou pra mim que ele tem muito receio de pedalar no meio, né, no speed, é todo mundo junto, né, a proximidade é muito grande. E que no mountain bike ele ainda risca, mas que no speed ele não consegue realmente, ele não se sente apto pra isso. Que ele não sabe se falta equilíbrio, se falta segurança. Então, eu vou passar alguns exercícios que você pode fazer aqui. Exercício não, dica simples, tá, pra tá melhorando caso você tenha esse problema. Então, assim, pedalar em pé é de suma importância no ciclismo, tanto de estrada quanto mountain bike. Porque ali você usa, e também, novamente, eu vou fazer esse vídeo usando termos bem simples, pra ver se você, se fica mais claro na cabeça do atleta, se ele consegue assimilar melhor e passar pra prática dele no dia a dia. Vou evitar usar o termo técnico, eu tô dizendo isso porque eu fui criticada por algumas pessoas que às vezes não entendem meu recado, né, e tá falando aí que eu tô usando muito o termo técnico. Porque eu busco ter a metodologia mais simples possível. Novamente, eu vou tentar usar as palavras mais simples possível pra você tentar passar o que eu vou te passar agora pra prática, tá? Então, o fato de você pedalar em pé faz com que você tenha um dispêndio energético maior, né, você gasta mais energia, sua frequência cardíaca sobe, no entanto, faz com que você gere uma potência menor, né, você não precisa gerar tanta, fazer força, você não precisa fazer tanta força, na verdade. A potência é gerada, mas você não precisa fazer tanta força, porque no caso você usa o peso do seu corpo pra também te ajudar a fazer força, a gerar potência no caso, né. Então, o fato de você pedalar em pé, por que que tem um dispêndio de energia maior? Porque você tá usando os membros superiores de forma mais acentuada, né. Antes, quando você tá sentado, você fica ali, só em isometria, estático, parado em cima da bike, só rodando as suas pernas. Quando você tá de pé, primeiro que você já tem um movimento diferente, fiquei de pé, né, e você tem que fazer o pé, você usa a parte abdominal também, isso não que você não use quando você tá sentado na bike, mas você usa de uma forma muito mais ativa, né. Então, a sua frequência cardíaca vai subir, tem um grupo muscular envolvido maior, e você vai precisar de mais energia pra isso também. No entanto, você vai gastar menos força. Porque o fato de você tá de pé, você também tá usando o seu peso corporal pra gerar potência no pedal, né. Então, é muito importante você ter essa habilidade de pedalar de pé. Por exemplo, às vezes você vai arrematar uma subida, né, você tem uma subida ali de um quilômetro mais ou menos, você pode subir 700 metros sentado na bike, no ponto final dela, faltando 300 metros, você desce uma marcha, deixa a marcha mais pesada, e em pé você acelera e vai embora. Você vai ficar mais ofegante? Vai ficar mais ofegante. Mas na hora que você sentar, a sua perna não vai queimar, né. Se você sobe aquela subida todinha sentada, acelerando, acelerando, talvez ali falte um pouquinho de força no final pra você arrematar a subida, tá. Então, é bom você prestar atenção nisso daí. Sem contar que, se você não treina isso, se você não treina essas situações de pedalar de pé na bicicleta, seja pedalar pra dar uma alongada na musculatura, seja pra, sim, usar o seu peso corporal pra ajudar a gerar potência, ou então pra realmente acelerar mais rápido, porque a sua aceleração, ela é muito mais rápida. Se você pedalar de pé na bicicleta, né, se você fizer um pequeno sprint, se você não faz isso, você vai tá deixando a sua musculatura muito lenta. Aí, vamos supor que na competição, você quer fazer isso. Se você fizer isso três vezes, queimou a perna. Queimou porque o seu músculo não tá preparado pra esse tipo de ação. Então, no treino, você também tem que fazer isso. Nos treinos, se você quer fazer na competição, você tem que fazer no treinamento também. Preparar a sua musculatura pra isso, tá bom? Pedalar de pé. Então, nos treinos longos, até mesmo treino de tiro e tal, procura sempre fazer esse tipo de exercício. Pedalar de pé na bicicleta, porque senão você vai ficar muito lento, o seu gasto de força é muito maior pra você fazer as acelerações e por aí você vai, pra arrematar a subida e tudo mais. Ah, Cris, mas eu não me sinto segura. Eu tenho muito medo, muito medo. Seja no motobike, seja no speed. Aí, eu vou falar pra você o mesmo que eu falei pro meu atleta. Ó, sabe esses treinos no pelotão que você vai? Quando você sentir que ninguém vai atacar e tal, vai lá pro fundo, pedala em pé, pega embaixo, isso não é speed, no caso. Pega no drop inferior do guidão, faz uma alavanca e tal. Vai testando a sua bicicleta, sabe? Às vezes você joga um pouco mais pro lado, às vezes você joga um pouco menos, pra você realmente se familiarizar com o movimento, né? Inclusive, a alta performance está elaborando algumas clínicas aí pra começar a trabalhar com os nossos atletas em algumas regiões do país pra passar essas técnicas pessoalmente, porque é muito importante. É muito importante pra performance. Deixa eu pensar mais uma dica aqui que eu posso dar pra você. E se você tiver, se você for apenas do mountain bike, você não é do speed, você não usa a speed pra treinamento, você pode ir também num treino, onde você estiver sozinho, ou que você estiver com um amigo, ó, eu vou aqui na sua roda, eu vou fazer um treininho aqui. Pode explicar pra ele, gente, não tenha vergonha não, amigo, é pra isso. Né, pra ajudar a gente a desenvolver algumas habilidades também. Ó, eu vou ficar aqui, não acelera, não ataca. Ou então, combina com ele, dá um ataquezinho aqui na mountain bike que eu vou tentar ir atrás, sabe? Porque aí você vai se sentir mais seguro por estar só vocês dois. Quando tiver um pelotão maior, tenta fazer isso também. Comece a estimular pra você se familiarizar com o movimento da pedalada de pé. E até mesmo com o movimento de você ficar de pé na bike. Vá descendo marcha. Teve um atleta, meus, 100 dias atrás, que perguntou se nos treinos de sprint que eu passava ele tinha que descer marcha, com toda certeza. Tá sempre num treino de sprint. A não ser que eu vá pedir pra ele treinar agilidade, tem algum tipo de treino que eu falo que... Não, aí eu especifico, ó, aqui você não vai descer marcha. Mas, de resto, sim, no sprint, os atletas profissionais, eles descem marcha, sim, até os atletas do mountain bike vai estar fazendo uma aceleração, eles vão fazendo uma aceleração e vai descendo marcha, né? Pra ganhar cada vez mais velocidade. Eles não sentam pra descer marcha, não. Eles em pé mesmo estão descendo marcha. Descer marcha, que eu digo, é deixar a marcha mais pesada. Pra sempre estar ganhando mais velocidade e aumentando essa aceleração. Essa é a minha dica de hoje pra vocês. Eu espero que eu tenha colaborado mais uma vez. Faça o teste, tente trabalhar um pouco mais isso daí no seu treinamento. Mesmo que você não tenha essa dificuldade, mas caso você seja aquele atleta que... Ah, eu consigo pedalar de pé, mas eu prefiro ficar sentado. Não faça isso. Às vezes, mesmo que você não tenha o objetivo de competir, de repente você vai treinar com o pessoal aí, com um grupo de amigos, e eles começam a fazer algumas acelerações, você vai acabar gastando uma força que pode valer ouro no final do seu treino. Ou então, que gera um desgaste maior do que deveria. Tá bom? Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você quiser alguma informação adicional sobre o assunto, deixa um comentário aqui pra gente, que vai ser um prazer respondê-lo. Até o próximo.